Eu sempre gostei muito de você, viu? É o contrário daquela menina, ai, fatinha, que é o fim, meu Deus, vulgar e completamente desorientada. Ai, Marta, o que foi que o Bruno viu nela, hein? Ah, logo, logo ele vai se cansar dela. Você acha? Tenho certeza. Olha, na minha geração, se dizia que moça desse tipo era só pra se divertir. Na nossa geração é piriguete mesmo. Piriguete. É isso. A Ju não quer comer. E o Olavo não deu sinal de vida, acho que só nós duas mesmo. Ai, eu não me importo. A gente ainda tem muito papo pra pôr em dia. Você vai ser sempre a minha nora do coração, hein? Você sempre vai ser a minha sogra querida. Bom, a gente só precisa combinar isso é com o Bruno, né? Quem será? Já vai, já vai. Oi, sogrinha, eu vim filar o rango, tá? Mas foi o Bruno que me convidou, hein? O que essa Patricinha ridícula tá fazendo aqui? Mãe! Eu quero sair... O Patrinha, se controla, por favor. Você tá na minha casa. Ela também, né? Só que Marta abre seu olho porque essa cobra só é fina na sua frente, sabia? A gente não precisa se preocupar com ela, não, Marta. Foi como você mesma falou. Já, já o Bruno se cansa dessa garota vulgar e perdida. Você disse isso. Não, não, por favor. Disse. E disse mais. Disse que garotas como você são só pra se divertir e por um tempo. Você ficou falando mal de mim pelas costas. Você nasceu piriguete. Vai morrer piriguete. Não, não, por favor. Você tá se cedendo. Nossa, Marta. E o que eu achei que você tinha gostado de mim como eu gostei de você, né? Mas pelo jeito, não. É, o Patrinha, o Patrinha, peraí. Mas o que deu em você? Patrinha? O que houve? Você vê, você me acha perdida, vulgar. O que é isso? Com todo respeito ao Bruno, você é uma menina linda. Mas o que aconteceu? Algum problema? A pena que nem todo mundo pensa que nem você. Maria, tá? Você tá pensando na Fatinha? Muito desagradável tudo isso que aconteceu aqui. Preciso pegar com o Bruno o telefone dessa menina. O telefone dela? O quê? Eu devo desculpas a essa moça. E acho que você também. Ela saiu da minha casa completamente transtornada, Ana. Ô, Marta, se você soubesse tudo que essa menina já fez... Olha, não me interessa o que ela fez, o que ela deixou de fazer, Ana. Você quer exemplo? Ela chantageou o Bruno. Ela arrastou o Bruno bêbado pra dentro do quarto dela e depois saiu por aí mostrando foto dele de cueca. De cueca? É. E foi assim que acabou o namoro do seu filho com a Rita. Mas isso é só o começo. O pior foi o que ela fez comigo. Eu vou te contar tudo o que aconteceu. E aí você me disse que eu não tenho razão. Tá? Abraço. Ô, Bruno. Bruno. É, sabe o que que é? Bom, eu sei que eu não tenho nada a ver com isso, que não é da minha conta, mas... Eu sou meio fofoqueiro mesmo, né? Então lá vai. É o seguinte. A tua namorada saiu chorando agora há pouco da tua casa. Chegou pra mim perguntando se eu achava que ela era perdida, vulgar. Como é que é? Mas eu nem sabia que a Fatinha tinha vindo pra cá. Mas, peraí. Ó, não vai dizer pra ela que foi o que eu falei não, tá? Por favor. Oi, Fatinha. Oi. Que carinha é essa? Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Fala a verdade, você não tá legal. Você virou e não me disse que você esteve lá em casa. Fofoqueiro. Tá, fui te procurar, mas... Mas o quê? O que que houve? Bruno, fala a verdade pra mim. Eu só sou um brinquedo pra você. Tinha, claro que não. A gente tá namorando. É, mas você logo vai se cansar de mim, né? Tinha, para com isso. Você me acha vulgar? Bruno, diz a verdade. Tinha, para com isso. Que ideia! Ei, para com isso. Eu te adoro. Muito. Quem foi que botou essas besteiras na sua cabeça? Fala pra mim. Não, não vou botar você contra alguém da sua família. Foi a minha mãe, a Ju. Fala quem foi. Não, foi a Ju. Foi sua mãe e... E mais quem? Fala logo. A Ana. O que a Ana tava fazendo lá em casa, Fatinha? Não sei. É, mas eu não tô sentindo um lixo. Elas não tinham esse direito. Isso não vai ficar assim, não. Espera aí, onde é que você vai? Eu vou tirar essa história ali. Fica aí. Aquela desqualificada fez tudo que ela pôde pra me separar do Bruno. Até que conseguiu. Você acredita que ela gravou um vídeo dele se agarrando com a câmera de segurança do hostel e depois deu um vídeo pro Bruno, de lembrancinha? Meu Deus, ela fez isso? Essa menina é completamente desequilibrada. Ela é louca. Eu nunca imaginei que ela fosse capaz de aprontar tanta confusão. Eu só não entendo como é que meu filho foi se envolver com uma pessoa assim. Mata. Ela empeite só, Bruno. Eu tenho medo é que ele prejudique o futuro dele. E eu não duvido nada. Essa fatinha diabólica. Oi, filho. Bruno. A gente tava mesmo falando de você. Tá tudo bem? É. Tudo mal. Vem cá, com que direito vocês acham que podem humilhar minha namorada?